Você está assim? Tá vendo? Simão, hein? Pra quem não tem, tá vendo? Eu quero sempre que me passou aqui, porque eu não tô aqui, eu não tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Mais uma foda, decupou o seu primeiro pedido. Chega de lavar louça. Chega de lavar louça.